Puxa, amigos, é muito bom estar aqui na lua, Mixel. Mas por que nos escolheram? Usamos nossa tecnologia superior para pegar o primeiro sinal de vida que achássemos no seu planeta ridículo. São vocês, todos os planetóides. Estávamos prestes a enfrentar a ameaça mais formidável que vinha do misterioso lado escuro da lua. Essa não. São as trevas. Os bloques vão sair. Bloques? Quem são eles? São coisas que só existem nos pesadelos. Uma noite dessas, eu estava contando uma historinha de Ninar para o Narp quando... Muito bem, cadete espacial. Boa noite. Me conta uma historinha. Conta uma historinha, vai. Eu não posso mais contar uma historinha, noite. Me conta uma historinha. Me conta uma historinha. Tudo bem, eu te conto uma historinha. Do lado de fora das paredes ultramodernas de proteção de Orbitopia, bem lá embaixo, na caverna mais profunda, escura e escura vivem os terríveis e míticos Glockes. Meus agentes não têm muitas informações sobre esses míticos misteriosos. Só sabem que eles têm olhos escurgalhados, patas peludas de insetos e presas bem afiadas. Ah, história assustadora. Soltei um meteoro no meu traje espacial. O que é mais assustador é que esses Glockes são famosos por aparecerem em qualquer lugar, a qualquer hora. Já estava na hora de conhecermos nossos vizinhos Orbitons. Ah, mas isso vai ser... Poderoso. Vamos entrar e dar um oi. Oi. Perigo. São os Glockes. Estamos sendo atacados. Protejam. Não temam. Nixput chegou. Juntos, os Orbitons são tecnologicamente invencíveis. Podem ir embora seus invasores. Nem pensem em atacar. Preparem-se para sentir a justiça ultra tecnológica. Orbitons, vamos maximizar. Sim, senhor. Um buraco. Mas... Justiça. Pugli acha melhor dizer ou em outra hora. Ah, isso foi assustadoramente esquisito. Eu achei tão fabuloso. Isso foi constrangedor, mas eu vou falar. Aqueles danadinhos são habitantes das... Treva. Isso é uma coisa ruim? Você gosta de vampiros chugadores de sangue? De repente, fomos cercados por sorrisos, hediondos e olhos brilhantes. Não! Só em Valar, meus Glockes estão atrás de nós. Pegue o meu cubito! Ah! Minx! Minx! O que é que eles querem? Querem roubar nossas almas e devorar nossos ossos. Será que querem mesmo? Acham eles fofinhos. Pega! Pega, pega! Minx! Olha, eu estava aguardando para uma ocasião especial, mas... Minx! Muito bem, botamos eles para correr! Vamos lá! Onde é que estamos? Parece que entramos nas cavernas dos terríveis Glockes. Não olhe agora, mas acho que estamos cercados. Tudo bem, você pode correr se quiser. Epa! Calminha aí, Galbóis. Vocês tiveram coragem de entrar na caverna secreta dos Glockes? Eu sou o Fábio. Eu sou o Bugle. Ai, por favor, eu estava tendo um momento dramático. Aff, eu sou o Globert. Agora, prepare-se para... Acho que eles não são monstros sugadores de sangue, não. Descobrimos que os Glockes até eram legais. Eles só queriam fazer um mix com a gente. Então, participamos da grande festa Glock na caverna. Por que os Glockes vivem no lado escuro da lua final, Globert? É, 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 é tão escuro. Eu tenho medo. Tem medo do escuro? Tô brincando. Nós, Glockes, amamos o escuro. É onde tá a diversão. Diversão? Isso mesmo, mocinho. O escuro é onde os Glockes brilham. Eu vou mostrar. Olá, olá a todos os monstrinhos que estão aí. Bem-vindos à Funtabulosa Caverna Glock. Que bom que puderam vir e se divertir conosco. Pessoal, é um paraíso a quem passo na escuridão de nosso lar. É que a luz nunca brilha e a diversão nunca vai acabar. Somos seres subterrâneos com os Glockes na caverna. Liberem seu mostrinho interior, porque a festa vai se liberta. Uhul! Se quiserem ficar aqui, há uma coisa a aprender. Uma lei foi criada e todos devem obedecer. É uma regra importante, não devem violar. A tampa da gravidade vocês nunca devem puxar. Muito menos violar. Tampa da gravidade! Tampa da gravidade? Ah, eu vou pegar pipoca! Então pega pra mim também! Aproveite a escuridão, dando um belo abraço. Mesmo que seja tentador, perto da tampa nem passo. Se vocês pensarem bem, vão chegar à conclusão que a brincadeira que é legal é a mais pura diversão. Não tire a tampa! Eu tenho que tirar a tampa! Advertiu a tampa! Não tire a tampa! Advertiu a tampa! Não tire a tampa! Você aí, Cadete, o que está fazendo? Não faça isso! Ah! Você vai se divertir, a tampa! Não tire a tampa! Vamos lá, pão! Você vai se divertir, a tampa! Oh, yeah! Maravilha! É! Brigadinho! Fui! Puxa, aqueles jonteiros sugadores de sangue da lua sabem como dar uma festa! Você ouviu alguma coisa? Ouvi! Parece que é o Meltus! Ah, te encontrei, Meltus! Por que é que não está na festa? Eu estou com saudade de casa! Está muito longe! Como é que nós vamos voltar para o planeta Mixer? Também estou com saudade! Sabe o que dizem, né? Nada como a casinha da gente! Ah, tudo bem, amigos! Foi só um sonho! Hã? Sério? Nada daquilo era real? É claro que não! Eu só estava sonhando! Não existe essa história de Glox e Orbitals! O quê? Não existimos? Fala sério! Mix, 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 Mix! Ah, mais deles! Agora tem Mixers na lua! Isso é inadmissível! Se o rei Mixer ficar sabendo disso, ele vai ficar furioso! Ah, 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 senhor, eu ia comunicar esse fato! Mixer! Ah, 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 ah! Não, não! Isso é noi! Ah, 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 ah ! Música Nossa! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON